Se vocês viram alguma coisa dessas nas redes sociais ou o que quer que seja, eu não falto a ninguém. Eu tenho poucas negações com as pessoas, eu vivo em uma muda. Eu não estou nada preocupado pelo nosso, quer ou quer, se eu tenho a vida colocada ou não, se eu queria ou não. Eu não sei o que é. Estamos na situação nacional, a partir do momento em que os jogadores entraram para a situação nacional, aqui é isolar e trabalhar. Estamos a trabalhar, fecharemos o nosso estágio, o nosso hotel, o campo, é aquilo que nós queremos a trabalhar com o sucesso e dar condições para que todos os jogadores sejam bem. O que acontece, é claro, é o que acontece, por exemplo, o que eu vou fazer com as pessoas que já estão naqueles. O que é então, o caso de nós, nós estamos emagrecer para a dia de master, vamos nos preocupar, em forma essencial, em agropeça de bịa, em agropeça de boteca, em agropeça de boiteca, em agropeça de barra, E aí E aí E aí é um bom dia. Se você entender tem condições para ele ver você. E é uma coisa que nós estamos falando com você. Então, se você não tem uma coisa que eu vou falar com você. Eu não vou falar com você. Agora, essa coisa é uma coisa que eu vou falar com você. Mas não é nada. Não é nada. Você não vai falar com você. 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 Tchau, tchau.